Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor, com o doutor Antônio Rocha e convidados. Olá amigos do Portal Gás, estamos iniciando mais um Rádio Saúde, um programa promovido pela Rádio Gazeta e também aqui no nosso Portal Gás. Hoje estamos com a doutora Carmela Krebs, uma satisfação tê-la aqui. Temos o apoio da Radisson e a Carmela veio conversar um pouquinho com a gente para falar um pouco dos exames que a Radisson oferece para o público aqui de Santa Cruz e da região que também procura o Radisson há mais de 30 anos. Olá pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre exames de imagem. Bom, o Radisson oferece os seguintes exames, RAI-X, que é a radiografia simples, a mamografia, a densitometria óssea, ecografia, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Pode nos falar um pouquinho o que é cada um desses, para o nosso público entender um pouco? Bom, cada tipo de exame ele adquire as imagens de uma forma diferente. Por exemplo, o RAI-X a gente usa a radiação. Esse mesmo RAI-X também é usado na mamografia e na densitometria, além da tomografia computadorizada. A tomografia é um exame que usa mais radiação do que o RAI-X, a mamografia e a densitometria. Mas é um exame muitas vezes muito importante e a gente acaba tendo que utilizar essa dose um pouco maior de radiação para fazer o diagnóstico do paciente. A ecografia já não utiliza radiação. Na verdade, a ecografia a gente chama também de ultrassonografia. São através de ondas sonoras, né? Ultrassom, que a gente, através de softwares do aparelho, forma as imagens do corpo durante o exame. E a ressonância magnética também não utiliza radiação. A ressonância a gente diz que ela é como se fosse um imã gigante. Ela gera um campo eletromagnético e a partir do comportamento do nosso corpo dentro desse campo magnético, também o aparelho adquire as imagens e nos diz a localização dos órgãos e das lesões sem utilizar a radiação. Sim. E a questão da tomografia e a ressonância magnética, por que que às vezes o médico pede um exame, por que pede o outro, o que que um mostra e o que o outro não mostra, por que existe isso? Talvez seja interessante para o nosso público. É, a tomografia computadorizada, a ressonância também, as duas elas trabalham com imagens em tons de cinza. Então os exames são sempre preto e branco e os tons de cinza. A tomografia, muitas vezes, o órgão onde está a lesão e a lesão, ou alguma área mais líquida, com um líquido mais grosso, tudo isso tem o mesmo tom de cinza. Então, às vezes eu não consigo dizer, isso aqui é líquido, isso aqui é sólido, é uma carne, é nódulo. Então, na ressonância, eu já consigo diferenciar melhor os tecidos. Como é uma outra forma de aquisição das imagens, eu consigo dizer o que é líquido, o que é gordura, o que é o órgão, o que é o nódulo sólido, que a gente chama que é como se fosse uma carne, o que é ar. Então a ressonância, ela diferencia mais as diferentes composições, tanto dos órgãos quanto das lesões. Isso ajuda tanto para encontrar as lesões de forma mais fácil, como para caracterizar elas, para dizer se elas são benignas, malignas, dependendo do tipo de componente que elas têm. Então é isso que a ressonância traz a mais do que a tomografia. A tomografia ainda é um exame mais utilizado de uma forma mais inicial. A ressonância, ela tem um uso mais para tirar alguma dúvida que ficou em algum outro exame. A gente percebe também algumas necessidades, em alguns casos, de utilizar o contraste também, né? Como é que funciona a questão do uso do contraste? Qual o benefício de usar contraste em algumas situações de exames? Sim. Bom, nós temos então as imagens todas em tons de cinza. E eu digo que o radiologista, ele é um detetive. A gente pega as várias pistas, várias características de lesões para dar o diagnóstico, né? Então, às vezes, um nódulo, por exemplo, no fígado, ele pode ter a mesma cor do fígado normal, se eu não usar contraste. Então, eu posso não enxergar o nódulo se eu não estiver utilizando uma substância que vai me realçar aquele nódulo. Então, geralmente, os nódulos, eles pintam mais, eles brilham, eles ficam mais brancos depois que eu uso o contraste, né? Então, eu faço mais diagnósticos de nódulos e de algumas outras patologias também só utilizando o contraste. Além disso, eu vou avaliar como esse nódulo, essa lesão se comporta depois que eu coloquei o contraste. Tem umas que logo na primeira imagem que eu faço, elas já estão bem brilhantes. Tem outras que vão ficar brilhantes mais no final do exame. Então, isso também já são pistas, já são características que vão me dizer. É um nódulo benigno, é um nódulo maligno, né? Preciso retirar, posso só acompanhar, preciso fazer uma biópsia para ver do que se trata, já consigo dizer o que é sem fazer outro exame. Então, não é só ver a lesão. O contraste ajuda também a dizer se a lesão é benigna, maligna e o que eu tenho que fazer com ela. E a questão da tomografia também é um exame que está sendo utilizado bastante com os pacientes que são acometidos pela COVID também. Como é que vocês têm visto a procura por esses pacientes e como a Hudson tem feito para dar uma rapidez maior na questão desses casos também? Bom, antes da pandemia, a maioria das infecções respiratórias, o exame inicial sempre foi o RAI-X, que é um bom exame, a gente consegue tirar muitas informações de um RAI-X simples e muitas vezes ele é o suficiente. Mas com a pandemia, é uma doença diferente, é uma doença nova, que se comporta de uma forma diferente, tem uma evolução às vezes mais rápida. Então, a gente precisa ter mais detalhes desse pulmão logo que o paciente inicia com sintomas. E essa alteração inicial do COVID, a gente só consegue ver na tomografia. Bom, se é um pulmão que já está mais acometido, que já tem lesões mais importantes, aparece no RAI-X, mas eu não consigo avaliar tão bem qual é a fase de infecção só pelo RAI-X. Então, a tomografia me dá mais informações. E como é uma doença que a gente tem que tomar algumas atitudes rápidas, seja se o paciente vai internar, se ele vai para uma UTI, então a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo e por isso está se usando muito mais a tomografia. Bom, além disso, a gente sempre vê na pandemia os médicos, os infectologistas, os pneumologistas, os intensivistas, na linha de frente, trabalhando o tempo inteiro. E às vezes o radiologista, ele não é visto, mas nós estamos na retaguarda vendo esses exames de todos esses pacientes que estão sendo atendidos. Então, nós também estamos com uma demanda muito maior de exames de urgência. Nós, no Radisson, estamos liberando os laudos com mais rapidez. Às vezes a gente não chega nem a fazer o laudo digitado, escrito. A gente já entra em contato direto pelo telefone com o médico, justamente para tornar esse diagnóstico e o início do tratamento o mais rápido possível. A demanda é muito grande, às vezes só o tempo de esperar para buscar o laudo, levar na consulta. Às vezes o médico não consegue atender o paciente na reconsulta tão rápido. Então, a gente já troca muita informação pelo telefone, justamente para ajudar a dar um diagnóstico mais rápido. É o nosso papel. O radiologista também tem que ir para o campo de batalha nessa pandemia. E foi o que a gente fez nesses últimos anos, do ano passado e esse, sempre apoiando os médicos que estão ali na linha de frente. A gente tem visto também que a Radisson oferece ao público feminino também alguns exames específicos e uma unidade que tenha atenção para a questão da saúde da mulher também. Quais são os exames que a Radisson oferece para essa área? Sim, na nossa unidade, no Radisson Centro, ali na Bordes de Medeiros, a gente criou um espaço especial para atender o público feminino, que foi chamado Radisson Mulher. Na nossa unidade do Radisson Mulher, nós oferecemos, então, esses exames para o check-up do público feminino e também para o acompanhamento da saúde da mulher, que são a mamografia, a ecografia mamária, a ecografia transvaginal e a densitometria óssea, que a gente chama o Kit Mulher, porque são os exames que devem ser feitos mais de rotina pelo público feminino. Então, a gente juntou todos os exames nesse espaço diferenciado, que tem aromaterapia, tem um cafezinho, uma água saborizada, para tornar esse momento de check-up um pouco mais tranquilo, porque é um momento de tensão para a mulher fazer os seus exames de rotina. E a partir de que idade, em geral, as mulheres deveriam ou devem procurar e qual é o perfil, muitas vezes, que deveria tornar mais recorrente a questão da busca por esses exames, Carmela? Sim. A orientação é que a partir dos 40 anos, as mulheres já comecem a fazer os seus exames de rotina. Claro, se a mulher palpou um nódulo na mama, ou se tem uma história familiar de câncer de mama na família, minha mãe, minha irmã, são fatos que devem levar a uma busca mais precoce pelo check-up, enfim, anual. Então, em casos de história familiar ou de alteração no exame físico, dor ou nódulo, enfim, procurar fazer os exames antes. Mas, se não, a partir dos 40 anos pode ser feito anualmente. Aí, dependendo do que aparecer nesses exames de rotina, se faz um segmento, ou em seis meses, um tipo mais curto, dependendo se aparecer alguma alteração que mereça ser seguida de forma mais precoce, ou se não, se mantém o segmento conforme o médico ginecologista ou mastologista achar necessário. Carmela, quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando e trazer essas informações ao nosso público. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação tê-la aqui. Esse foi mais um Rádio Saúde aqui no Portal Gás. Ele é promovido pela Rádio, só uma satisfação mais uma vez. E acompanhe no Portal Gás para novas informações. Em breve voltaremos. Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Com o doutor Antônio Rocha e convidados. Rádio Saúde. Rádio Saúde. Rádio Saúde. Rádio Saúde. Rádio Saúde. Rádio Saúde.